Mas como que carrega uma carretinha dessa? Você tá torta? Não, mas ela desmonta, mãe. Bolinhão de frango. Pessoal, chegamos aqui, ó. Já passamos o portão. E o GPS indicou aqui. Chegamos no final. Bora ver se eu consigo... Ah, tem um restaurante aqui, ó. Será que é caro? Era uma... Abre aí, ó. Por isso que eu vim aqui, porque tá afundando na... Cortaram bem rente o solo. Olha, legal, hein? Barca de teto ali, ó. Eu vou dar uma olhada. Vai estar em cima de uma carreira. Pessoal, a gente fez uma paradinha aqui. Já saímos do parque. E aqui, pelo visto, é um restaurante. E acolhe também o pessoal que faz camping, ó. Tem bastante barraca aqui. Mas a gente parou por causa do restaurante. Mas, dependendo do valor, a gente só vai perguntar, né, mãe? Acho melhor a gente ali, porque tem um fogareiro e uma canela, ó. Ah, olha lá, ó. Pra camping é beleza, ó. É, ali já veio preparado com o mesmo. Já tem tudo. A Nilda achou interessante que a barca de teto aqui foi colocada em cima da carretinha, ó. Ele deve ter feito uma estrutura. Ou não. Ou é solta. Sei lá. Não, mas aí como é que a pessoa vai subir, né? Mas tá amarrada no... Mas como que carrega uma carretinha dessa? Tá torta? Não, mas ela desmonta, mãe. A barca desmonta. Ela fecha. Mas aí a pessoa vai subir onde que tem o apoio aqui, mãe? Ela fecha aqui. Ela entra por aqui. E fica solta ali? Tem apoio? Não, deve ter a ferragem aqui que segura. Aqui, ó. Ah, ali, ó. Falei. Tem uma ferragem aqui, ó. Você entra por lá, ó. E a estrutura que segura. Olha o tamanho dessa estrutura. E ela pode aumentar, ó. Tá vendo? A escada fica bem alta. Bem legal, hein? É uma casinha pra dormir, ó. Né? Sim. Ó. Ainda tem comida aqui, mãe. Ah, não. É só louça suja. É, espaço bem bacana. Parece que lá já passa o rio Taquarau também, ó. Que a gente acabou de ver. Restaurante de comida lenha, pelo jeito. É. Dá uma olhada ali e vê se é o rio Taquarau que passa ali. Tipo, a gente se informa sobre, ó. Almoço, apesar que agora, hein, tá, velho? Meio dia. Meio dia. Dá pra ir um pouco mais pra frente. É. Eu pergunto. Não é o rio, não, é. É mato mesmo. O rio é lá embaixo, onde o pessoal tava, você viu? Tinha um pessoal lá no rio. Ah, verdade. Dá pra começar a ver a flandosa. Linda, hein? E ninguém vem pra cá não, que mata, só não tá abatido. Linda demais, Sardo. Olha que maravilha. Imagina. Aqui embaixo dá pra você fazer um churrasco. Organizar uma festa. Ficar com as crianças aqui, ó. Colocar uns balanços. Rapaz, olha essa casa ali. Que coisa mais linda, pessoal. E a casa fica especial por conta do lugar. Rapaz, eu vi um pássaro bem grande ali. De uma cor diferente. Deixa eu ver se eu consigo focar ele. Acho que... Olha só. Não, acho que não. É bom não descer aqui, então, né? Eu ia descer lá embaixo pra ver um pássaro que eu vi passando, azul. Mas, pelo visto, tem um segurança aqui. Melhor eu ficar por aqui mesmo. Falar nisso no caminho, você viu o Saguinho? Não, você viu? Eu vi o Saguinho. E por que você não avisou? Você já tava lá na frente? Como que eu ia avisar? Ah, era só buzinar. Um só? Ou vários? Você tava indo, ele assustou com você nisso. Ele tava no chão, ele subiu na árvore com tudo. Caramba, eu não vi isso, hein? Um só. Eu vi. Mesmo se eu te avisasse e voltasse, ele já tinha senti a vida lá. Não sei se você percebeu uma coisa. Lá, onde a gente parou, no mirante. Todo lugar que a gente parou, você viu por vinha ou motuca? Não, eu senti nem por vinha, né? Nem usei o repelente que eu trouxe. E olha que é mato de todos os lados. Você gostou de mim? Olha só como ele gostou de mamãe. Ô, meu Deus do céu. Que enorme, hein? Pra matar a saudade do Juninho e da pequena. Esse é lindo. Não vai morder a mamãe. Olha, chorando minha mão. Ai, que lindo. Eu não confio. Gosto muito, mas não confio. É lindo ele. É ele, né? Parece que é. Arroz, costela. Arroz, costela. Arroz, costela. Arroz, costela. E aí? Parece que é R$9,90. Quer dar mais uma subida? Esse bolinho é vendido no Revelando São Paulo. Quando tem o Revelando São Paulo, vai o pessoal que vende. Mas lá não tem, não tem de prendida em Rio, né? Sim, também gostou, tá? Vai querer experimentar? Vou. Vamos, então. E o quê? Tem de frango, tem... Tem de outras coisas? Tem de frango com queijo, calabresa e frango com queijo. Coxinha só de só frango, né? Frango com queijo e calabresa. Só de frango, queijo e calabresa, né? Coxinha é massa normal, né? É. Eu quero com queijo. Com queijo? É. Pessoal, eu não lembro o nome do lugar. Qual que é o nome da cidade aqui? A cidade é São Miguel Arcanjo. Aqui já faz parte, então? Aham. Nós estamos em São Miguel do Arcanjo. Esse aqui me lembrou muito o Paraná, com exceção da... Que aqui tem muita plantação de caqui, vimos de pitaya, de uva. Mas o caminho aqui parece muito com o lugar onde eu morava no Paraná, na região oeste. E aí quando eu vi a placa ali, bolinhão de frango, falei, ah, vamos parar aqui pra comer, né? Porque até agora eu não vi nem um restaurante e as lanchonetes que a gente viu estavam fechadas. Vamos experimentar aqui. Bolinhão de frango não tem lá na ilha. Pior que é o bolinhão mesmo, o tamanho disso. É grande pra caralho, pessoal. Vamos ver se eu vou gostar. Ela tem em todo lugar, é bom, né? Não tá dando pra ver você direito, só o céu bonito lá atrás. A claridade. Coisa quando bate a cabeça aí atrás. Ó, não quero falar nada não, mas tem um gosto de polenta. É? Você sentiu? Claro que sim. Parece que eu senti polenta. Sim, é feito de farinha de milho. Uma lenta temperada. Fica bom, hein? Aprovou? Uhum. Só tá quente. Verdade, bom. Gocinho e polenta. Vamos ver se tem o ketchup. É a casquinha. E bem crocante. Parece o que ficava na funda da panela da minha mãe. A gente já lá tirava... De polenta, né? Józinho, ó. Aprovado. Bolinhão de frango. É... Agora a gente já viu aqui no GPS, falta 61 quilômetros. 45 minutos. Então a gente já sentou aqui debaixo desse pé de grama, ficamos aqui uns 20 minutos, relaxando. E agora a gente vai pegar a estrada. Acho que agora a gente só vai parar lá, né mãe? Ó. Então, vamos pegar o estradão aí. E aí Se inscreva no canal. 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 Aí mãe, aqui é a irrigação também. Você acha legal isso aí? É interessante, né? Imagina a estrutura disso aí. É interessante, mas dependendo de onde eles captam. Se for do rio, já vi que isso aí provoca muitos problemas também para o meio ambiente, viu? Com certeza. Porque desvia grande parte e acaba prejudicando. Com certeza, né? É, eu estava vendo umas matérias sobre isso. Eu achava bonito quando era criança, maravilhoso, mas... Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. E ainda não está funcionando, mas eu queria ver o funcionamento. Vamos nessa. Mais um pedágio sem precisar pagar. Maravilha. Pessoal, chegamos aqui, ó. Já passamos o portão. E o GPS indicou aqui. Mas, pelo visto, tem vários sítios aqui e ele fala que é 800 metros da frente. Então, não são esses daqui do início. Vamos procurar lá na frente. 800 metros não é longe, não. Lá vai o menino da porteira. Derramo o caminho. Pelo portão era outra casa. Agora a gente está certo, eu acho. O GPS jogou a gente para o outro lado. E a gente subiu lá em cima. Quer dizer, subir lá embaixo não dá, né, mano? Lá no morro. Vai. Vamos lá. Vamos levar a moto aqui. Vamos levar a moto aqui. Vamos levar a moto. Não vai cair para a ribanceira aí. Aqui é motorista, minha filha. Vai logo. Já cheguei aqui na casa do Paulo. Olha a excepção que ele me dá. Será que ele achou que nós somos carqueiros? Licor de carqueja. Não, esse daqui é de Amora, né? É de Amora. A cor é bonita. Não, o que é? Pode tomar. Não, vamos pegar, vamos pegar lá. Esse aqui é um perigo, hein? Né? O cara tomar esse daqui vai gostar. Vai tomar a garrafa toda. Vai achar que é suco, hein? Espera aí que vou lá pegar para você. Bom demais, hein? Deixa eu experimentar agora. É você mesmo que faz? Ali é o seu bem. Ah, ali ele vai pegar o seu. Cheiroso. Experimenta para você ver. Caramba. Gostoso, né? Muito bom. Não é aquele forte de álcool? Não. Você sente o álcool, mas não é aquele excesso de álcool? Ele te dá esse daqui que é gostoso. Daqui a pouco vem o de carquilho e você vai ver que é bom. Carro? Você vê que tem que tomar no gole só. Eita, não. Está parecendo aquele pessoal do faroeste lá. Parem com essa cachaçada. Ninguém aguenta mais. Esse aqui não é de traíra não, né? De mágia. A traíra é escura. Estou brincando. O pescador que não conhece peixe, né? Claro que conheço. Eu conheço bagre amarelo, bagre prateado. Eu conheço o bagre... Não, todos os tipos de bagre. Você não apresenta ele? Eu não apresentei ele? Claro que não. Eu achei que tinha falado. Ele não filmou, mas esse não é. Depois de três dias na estrada... Ai, que chique. Conseguimos chegar aqui na casa do Paulo. Para entregar a moto para ele. Ele já fitou uma traída para ele? Ele não. O Claudete que fritou. Você vê sempre a mulher que faz e o homem que ganha, né? Eu mesmo estou sendo machista, né? Machista. Faz tudo e o homem que ganha a fama, né? Exatamente. Igual em casa. Então, agora eu apresentei ele. Agora a gente vai comer. Então. Não tem vontade de aparecer? Ah, então eu não vou filmar. Que pena, hein? Eu ia filmar o Hector e ele falou com o Kessar no YouTube. Que pena, hein? Não tem vontade. Olha. A cachaceira aqui. Já pegou agora licor de pêssego. De novo com a abacaxeira. Uhum. Né? E para não falar que estão deixando a gente mal acostumada aí, ó. Pizza de mussarela e calabresa. E sem contar as duas travessas que a Anitta comeu de peixe, né? Ah, eu, né? Eu pego a culpa. Já tenho fama de comer demais. Eu vou falar mal da pizza, não. Mas o peixe estava bom demais, né? O papagaio come o milho e o periquito é bacana. É. E você percebeu toda vez agora ele começa a me filmar com a boca cheia. Eu não consigo nem falar. Mas isso que é legal, né? É? É a realidade. E tem peixe com a boca aberta também. Natural. Para mostrar a comida. Você filmou aquele dia que eu abri a boca cheia de comida? Não. Não. Come e abre a boca para mim. Ó, esse licor aqui, ó. Licor de pêssego. Quanto você já tomou desse? Nenhum. Nenhum? Eita, mas, ó. Já está virando com tudo. Já não tomou mais devagarzinho. Não, mas eu coloquei bem pouquinho. É gostoso, mas o de amor ainda vem. A gente não falou aqui, ó. Do Héctor e do Bruno. E dá? Marilhoso. Eita, nós. Aqui é tudo. É filho e os netos. Tem mais uma que não está aqui na mesa, né? Não, não dá para mim. É pizza. Mas depois nós mostramos ela. Ela conversa para caramba, hein? É, Helena. Essa dali é comunicativa. De frente do Héctor, né, Héctor? Ele é tímido. Não, mas ele é esperto pela cara dele. Eita. Eita. Então, essa de. Obrigado.